Segundo informações internas dentro do PSD, o Alckmin já é descartado como candidato ao governo do estado de São Paulo agora em 2022. Isso não seria nenhuma novidade, é que a gente tem visto as movimentações em torno do Geraldo Alckmin e da chapa Lula-Alckmin para concorrer ao pleito eleitoral desse ano. O grande problema é que existe ali uma movimentação também por parte do PSD, do Kassab, do PSB e do PDT. Para quem não está entendendo qual é o papel do PDT nessa história toda, basta ver a notícia recente divulgada em alguns portais de que a vereadora Duda Salabé tem sido cogitada como pré-candidata ao governo de Minas Gerais pelo PDT. Lembrando, inclusive, que nas últimas eleições o PDT apoiou ali o Calil. A gente sabe também que existia uma conversa de bastidores ali para que o Calil fosse o nome apoiado pelo PDT em 2022 para concorrer ao governo de Minas Gerais e talvez esse pré-lançamento aí ou essa possibilidade de lançar a Duda Salabé para concorrer ao governo do estado seria uma forma de pressionar o próprio PSD do Kassab para decidir se ali se iria ou não se juntar com o Alckmin Lula ou se iria apoiar o projeto do PDT, do Carlos Lupe e do Ciro Gomes, que inclusive está quase fechando aí uma chapa que muita gente está chamando de chapa Sirina, que seria Ciro Gomes e Marina Silva. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui porque o Alckmin está a um passo do PSB e eu acredito que aquela informação que eu trouxe no vídeo dessa semana sobre o Alckmin está lutando ali para conseguir cravar o nome do Haddad como candidato a governo no estado de São Paulo pelo PT com o apoio do PSB e esse, na minha opinião, seria o único entrave ali envolvendo a ida oficial do Alckmin para o PSB para que essa fusão com o Lula e o PT acabasse saindo do papel. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, no meio de tantas polêmicas esses dias atrelados ali ao PSB, ao Mácio França, a chapa Lula-Alckmin e a possibilidade de o Alckmin ainda concorrer ao governo de São Paulo aparentemente caiu por terra. Porque pessoas que fazem parte ali do ciclo do Kassab e do próprio PSD já falaram em bastidores da política que eles não contam mais com a possibilidade do Alckmin para concorrer ao governo do estado de São Paulo. O motivo seria o claro interesse do ex-governador de São Paulo e ex-tucano em se unir com o Lula em uma chapa presidencial nesse ano de 2022. Para o Alckmin seria uma guinada aí mais à esquerda já que apesar de ter passado praticamente toda a sua vida política em um partido mais da direita ele estaria aí possivelmente indo para o partido do PSB que é o partido, entre aspas, socialista. Pelo menos na sua sigla tem essa questão relacionada ao socialismo. Só que o grande problema estaria nas exigências que o Carlos Siqueira que é o presidente do PSB teria feito aí ao Lula, ao PT e a Gleis. Eu até cheguei a falar sobre isso aqui essa semana porque a exigência que o PSB fez é ridícula. O PSB quer que o PT abra mão de candidaturas em cinco estados brasileiros incluindo o maior colégio eleitoral do Brasil que é São Paulo e o Márcio França em tese seria o maior beneficiário disso aí já que nas pesquisas eleitorais para a intenção de votos nas eleições de São Paulo agora em 2022 quando na corrida não aparece nem Alckmin e nem Haddad quem está na frente das pesquisas é o Márcio França ou seja, a estratégia do Márcio França e do Carlos Siqueira é matar dois coelhos com uma cajadada só só que aí é onde entra o grande problema já que o próprio PT já entendeu que seriam exigências demais e após essa informação que vem a público aqui de que o PSD não conta mais com a possibilidade do Alckmin concorrer ao governo de São Paulo eles buscam outro nome eu acredito que essa busca do outro nome seria um blefe até porque apesar do Alckmin estar com conversas avançadas com o PSB e já ter recebido inclusive o convite formal no mês de dezembro do presidente do partido, Carlos Siqueira eu acredito que vai depender da aproximação do PT com o PSD ou com o PSB para essa chapa sair do papel a gente sabe que existe esse interesse do PT e do Lula em apoiar, por exemplo, a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro o próprio Freixo acabou não ingressando no PDT ano passado porque o PDT queria lançar o Ciro Gomes e não estaria disposto, por exemplo a deixar que os candidatos a governadores do partido apoiasse outro candidato que não o Ciro Gomes isso foi o determinante, inclusive para o não ingresso do Freixo no PDT e o seu ingresso no PSB só que em contrapartida por conta de toda essa discussão política que a gente está vendo acontecer o PSD está sendo pressionado pelo PDT como assim, Carlito? a gente sabe que tudo no estado de Minas Gerais estava combinado praticamente para que o PSD lançasse o candidato a governador que seria o Calil que pelo menos as pesquisas dão a entender que será o Calil, o candidato do PSD a concorrer ao governo do estado em Minas Gerais e que supostamente o PDT que outrora era um aliado e agora não sei mais se é ou não vide a situação que está acontecendo nos bastidores da política tem cogitado a possibilidade de lançar a Duda Salabé como candidata a governadora em Minas Gerais e isso aí criaria uma cisão entre antigos aliados grupos atrelados ao PDT ao PSD e ao próprio Calil eu acredito que essa pré-candidatura da Duda Salabé seria de certo modo para pressionar o PSD e aí é onde entra a situação que eu discordo totalmente que não seria justo com a Duda que ingressou na política que acredita nos ideais que defende que acreditou no próprio PDT e que aparentemente pode estar sendo utilizada aí pelo partido para poder pressionar outra sigla política só que essa situação atrelada ao PSD e ao próprio PSB não estaria na mão do Lupe nem do PDT estaria na mão do PT a gente já sabe que independente de o Alckmin ser vice do Lula ou não pelo PSB o PSB irá apoiar o ex-presidente Lula pelo menos o que diz ali pessoas ligadas ao presidente do partido ao Carlos Siqueira e o PSD do Kassab também tende a apoiar o Lula a única diferença que aconteceria aí é caso o vice do Lula sendo o Alckmin pelo PSD algumas alianças com o PDT podem ruir como é o caso de Minas Gerais eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês acham dessa situação toda do PSD já ter descartado aí o nome do Alckmin como um candidato ao governo do estado de São Paulo acho que era algo notório apesar de estar descansando em Pindamô em Angaba a cidade do Alckmin e do Ciro também para quem não sabe o Alckmin e o Ciro são conterrâneos o Ciro nasceu em São Paulo e foi morar em Sobral ainda criança e a gente sabe que existe o interesse claro do Alckmin ele já deixou isso inclusive evidente de formar uma chapa com o Lula seria de certo modo além de uma guinada à esquerda para o Alckmin de alguma maneira que segundo grupos sindicalistas inclusive já tem sido até procurado pelo Alckmin para poder discutir temas em torno de um projeto de Brasil quem diria né mas enfim comenta aqui o que vocês acham dessa situação compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem se inscrevam no canal comenta aqui se vocês acham também que a gente certo modo o PDT está tentando utilizar a Duda Salabé para pressionar o Calil o PSD e o Kassab e se isso for realmente o que eu acredito que está acontecendo é uma plena sacanagem com a Duda Salabé que nada tem a ver com as brigas políticas de bastidores entre Ciro, Lula PT e PDT porque a gente sabe que caso Lula seja eleito presidente da república como as pesquisas tendem a mostrar e é muito provável que se os resultados das pesquisas eleitorais se confirmarem nas urnas esse ano com a eleição do Lula é provável sim que o próprio Carlos Lupe volte a fazer parte de um governo do PT quem sabe ali no cargo de ministro ou de secretário ou de alguma outra forma comenta o que você está achando dessa situação toda compartilha se inscreva com outras pessoas se vocês puderem se inscrevam no canal tenham um bom sábado hoje ainda tem vídeo aqui no canal inclusive é até uma novidade que eu quero trazer para vocês voltamos oficialmente com três vídeos por dia um vídeo de manhã um vídeo à tarde um vídeo à noite e voltaremos a partir da terça-feira que vem com as lives provavelmente às 21h45 eu vou definir o horário com a ajuda de vocês que eu vou fazer uma pesquisa na aba comunidade desse canal e lá no meu Instagram para vocês dizerem se a gente faz uma live ali às 21h45 como já foi no passado se a gente volta a fazer live meio dia a gente vai decidir porque eu sei que muita gente gosta de interagir com a gente e eu peço a você que siga o canal 2 que está aqui no primeiro comentário fixo também junto com as fãs porque as lives não são nesse canal as lives são no canal 2 no mais como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo cabeça vazia e oficina para Bolsonaro e aí e aí Obrigado.